Talvez meu PS4 tava desligando sozinho e tinha momentos que não ligava e eu levei pra consertar e era o cabo. Paguei 10 reais em outro cabo e tá aí até hoje, mas né, eu tive sorte, eu diria. Acho que eu vou voltar com a AC que ainda tem algumas paradas pra, algumas que eu tenho que fazer com ela. Pode ser tua rede elétrica, fonte ou possivelmente até o cabo, que acredite, pode dar merda no cabo, era o cabo original no meu caso lá do PS4. Lá comprei outro cabo, tranquilo, mas se tu tá ligando no filtro de linha ele não desliga, então deixa ele ligado no filtro de linha. Acho que até o Xbox One a fonte do Xbox era externa. Era bom por um lado, que era mais barato de conseguir outra fonte, mas era mais espaço, né? No Playstation ele vai ficar dia 16, eu acho, até dia 20 e pouco. Só que vai ser só um teste, né, durante esse período. Tu não vai pegar e ficar com ele pra sempre, não. Mas no Game Pass e no EA Play ele já tá já. Que isso, AHS. Tem que usar o esqueminha mais agora, né? Isso aqui eu vou deixar aqui, ó. Se meu time quiser nascer aí, GG. O cara vou nascer pensando que ela é em cima. Ele é 130 fontes? Ah, então tá de boa. Se for a fonte mesmo, né? Quando é que será que chegou o server list, que aparentemente foi confirmado? Entrada da fonte tá uma molenga. Ah, não sei. O esquema é, se tu não manjar, tem que levar em um... Em um cara que manje, né? Em um lugar que arrume mesmo. Só que aí, às vezes, sei lá, é um bagulho simples. E os caras podem meter a mão só pra tirar uma grana. Tem esse tipo de gente. Tem que ter o... Pra tu ter certeza certinho. Aqueles bagulhos de medir, né? E aí, verdão do norte. Esqueci o nome. Tem um... Bagulho que tu coloca, assim, nos... Capacitor, nas entradas. Pra ver quantos watts tá passando. Esqueci o nome disso aí. Mas isso aí é decente. Quando tu manja e tal. Consegue fazer os testes certinho. Pra saber o que é e o que não é. Antes de precisar trocar uma peça. Que, sei lá, não necessitava. Multímetro, isso mesmo. Como não pega, mano? O cara tá passando por dentro dos tiros. É, ninja da copa. Esse cara tá morto. Se de informática já daria... Ah, de informática não. Era mais de... Como é o nome? Tem o de informática que tô... É, eu vou instalar um programa aqui. Sei lá o quê. Os básicos. Tem aquele de... Bagulho mais avançado, né? Coisa interna e tal. Tô com sessenta quanto. Queria pegar um BF. Então, eu devo dar um ou cinco. Vou comprar pela campanha. Eu tenho as DLC do BF1. Tu vai comprar só pela campanha? Não vai jogar o multiplayer? Ou tu vai comprar pela campanha? Zerar a campanha? E também jogar o multiplayer? Campanha do BF1 eu considero melhor. Multiplayer do BF5 é mais ativo. Pelo menos no Playstation. O que é isso? O BF1 é mais ativo. O BF1 é mais ativo. Morre aí, mano. Não, Darlene. Os caras tão enrolando pra caramba. Isso, porta. É pra aí mesmo que abre. Cara, eu nunca vi um jogo que... Tu vai passar pela porta, a porta abre pelo lado errado. Te empurrando pra trás. É um bug que tá desde o início. Não muda muita coisa, velho. Mas é engraçado. Ah, tem que escanear também. E se você saber o que tá acontecendo também, faz total diferença. Mas você estudou, né? No meu caso, assim, eu sei bem pouco de PC. Montei um PC na vida inteira, que é esse que eu tenho e tal. Sei mexer nele. Sei montar e desmontar de boa. Só que, por exemplo, eu nunca montei AMD. Eu sei que é um pouco diferente. E tem as paradas de watercooler. Que se eu pegar e ver certinho, eu consigo montar. Mas... Eu não... Isso, meu irmão. Não tenho experiência. Isso é normal. Que merda foi essa, cara? O cara sumiu. Isso é uma fumacinha. O bicho sumiu. Que todo jogo. Será? Crashou o joguinho dele. Bate esgonhou. Graçado, mano. Difícil, cara. Tem que trocar atiracina, ó. High level. Eita, caralho. Quanta gente. Cara, a visão mais engraçada é que ele não simplesmente sumiu. Saiu uma fumacinha e ele... Desapareceu, cara. Batman style. Tem altas... Parada interessante, assim. Isso aqui é bot. Tem... Tantas de... Eletrônicos, né? Tem outras de eletricidade também, que é legal. Fazer as soldas. Tem altos níveis aí. Tem um cara que manja bem. Tem um cara que tem dom, né? Pra esse tipo de coisa também. Óbvio que tem que estudar e ter o dom, né? No caso. O cara tá de... Será consigo? Tá de tanque. Talvez ele esteja miradaça. Ah, por que que eu tô fazendo isso? Eu tô sem C4? Agora eu não vi mais. Básico. Corri, porque eu não tenho C4, mano. Ô, bot. Por que que tu tá fazendo isso, bot? Compensa comprar o MW do COD Warzone 2? COD MW 2? Compensa, cara. Se você gostar da ideia, o jogo tá legal. Ó, com certas... Coisas meio... Meio... Zoadinhas, mas eles vão arrumando com o tempo. Matou ele, teammate. Vocês podem nascer aqui, time, ó. Ó, um bom lugar pra nascer. Perfeito pra vocês ruxar e fazer o movimento. Que eu sei que vocês curtem. Ó, tu já nasce perto desse cara. Ó, o bot. Caralho, meu irmão. Ó, o cara tava aqui atinando teammate. Olhou pra mim instantâneo, tipo... Flick até no PC impulsivo. Tão rápido que o cara girou. Então, todo BFE... Mais fraco no lançamento. Mas tem uns que lançaram melhorzinho e tal. A questão é que... Alguns melhoraram muito, outros nem tanto. O que salvou muito 5 foi o conteúdo gratuito. Altas armas, altos mapas. Tudo de graça. Entre aspas, né? Ah, mano. Eu ia matar o outro ali. Enchendo meu saco, brasileiro. Tem cara que gosta de 1 da franquia. Aí ele sempre vai ficar no hype, mas sempre vai se decepcionar. Porque ele só gosta de 1. Pra ele, BF é aquele BF específico. Geralmente é o 4. Aí o cara sempre se decepciona. O jogo pode ser perfeito, mas não parece o 4. Grátis pra sempre, não. Quer dizer, até o momento, não. Mas podem mudar de ideia aí. Só que eu acho difícil. BF 3 e 4. Tem muita gente que nunca jogou o 3. Mas fala que o único que presta é o 3 e o 4. É o mundo contra... Contra as pessoas. As pessoas. Pessoa. Morri. A EA é meio capenga. É a DICE que faz o Battlefield. EA não faz jogo, né? Não sei se um dia a EA já foi... Assim, estúdio de fazer jogo. Acho que já. Sei lá. Hoje ela só publica, mano. 3 e 4 ficaram bons demais. Concordo. Até o 5 é legal de jogar. Só que ele não é tão bom quanto o 1 pra mim. Ah, beleza. A 1 eu também gosto muito. Então é pena que ele morreu no Brasil. Mas é um jogo que... Eu vejo que tem muita gente, inclusive, que tem carinho demais pelo jogo. Acho que eles gastaram, entre aspas, o maior potencial deles em um jogo de Primeira Guerra Mundial. Que deu muito certo nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Muita gente jogando na gringa ele. Se bem que no PC o BF1 tá cheio de gente, mano. Servidor pra caralho. Eu fiquei até assustado quando eu vi. Uns 15 servidores BR, mano. Pra Battlefield isso é muito servidor. Mas não sei se ele manteve full toda essa galera, não. Nossa, é ali, time. Olha o cara na esquerda aqui. Tô coçando o nariz. De olho no inimigo. De olho no inimigo. Capturamos todo o setor chave. Hum, eu vi falando do tanque do BF5. É surreal. Tanque do BF5 é quebradíssimo, velho. Muito zoado pra detonar. Eu acho que a EA devia voltar pro BF4 e 1. Ah, voltar pra jogo que não vai dar mais lucro não faz sentido financeiramente falando pra EA. Ainda mais a EA, né, velho. Jogo antigo assim não dá mais lucro, não. Não sei que seja um jogo que se mantenha... Ah, eu tô sem bagulho aí. Que se mantenha vivo por microtransações, que não é o caso desses jogos. Ainda tem servidor BR, Leandro. Só que só de noite no Playstation. Ah, não foi fechado, não. Os servidores estão lá. Só não tem pessoas suficientes pra encher muitos, né. No domingo eu tava jogando. Que eu gravei o vídeo que eu postei hoje. No caso, ontem eu gravei, postei hoje. Tinha dois servidores BR Conquista no PS4. Só que eu gravei em gringo ainda assim. Que tava rodando os mesmos mapas que eu tinha gravado os dois últimos vídeos. Ah, eu ia tentar detonar ali. Eu não sei se a franquia na mão da EA barra DICE tem um futuro bom ou não, cara. Sinceramente. A DICE já foi insana. Um dos melhores estúdios de criação de games aí. Multiplayer. Mas... Decaiu muito, né, velho? Nossa, velho. Que merda que eu fiz? E aí já fechou 36 estúdios. Não. Sério? 36 estúdios? Assim, 36... Eu não sei, né? Porque às vezes tem um estúdio, mas esse estúdio tem vários lugares. Tipo, DICE. É, DICE tem Los Angeles, DICE não sei o quê, DICE não sei o quê. Então, eles enviaram. Deu como entregue, mas não chegou nada. Ou teve algum trâmite que eu não tô ligado, não sei falar. Ou entregaram endereço errado. Eu falei que entregaram endereço errado porque eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Então, entregaram endereço errado. Foi entregue, mas não foi entregue. Eu não tenho culpa disso. E eu quero meu produto. Aí, né, tem que esperar o setor analisar, não sei o quê, não sei o quê. É a DICE é a lei que mudou de nome, né? Ah, os caras ficam enrolando. É estúpido, cara, não é isso? Tinha que ter comprado era na Amazon. Como está, seu controle de PS4 tá de boa ainda? Tá de boa. Ele tava com uns drift e R2 apertando sozinho. Eu abri ele, limpei os contatos. Abri o analógico. Tirei uma pecinha minúscula que tem dentro do analógico. Tem quatro pecinhas que giram pros lados, assim, pra... Conseguir fazer os movimentos, né? Limpei com cotonete. Que bosta que aconteceu. Tava tentando fazer uma play, o boneco ficou enroscado. E aí, é... Tá bem melhor agora, velho. Tem nem comparação. O cara espera tanto tempo. Ah, pego ou não pego? Pego ou não pego? Um desânimo do caralho. Não sei o quê que eu faço da vida. Ah, vou pegar pra trazer um conteúdo legal. Legal, vamos ver. Aí, compra o bagulho, esse cara velho. Dá pra fazer filme, cara. Dá pra fazer um filme de comédia com isso aí. Que os caras vão rir. Não é possível, o cara é azarado nesse nível. Não é possível. Dá pra fazer um filme muito engraçado. Vou voltar a trazer de vez em quando agora. Trazer o Warzone ainda, o Codezinho ainda. Mas vou trazer uns BFzinho de vez em quando. Pô, eu já reclamei várias vezes. Os caras têm que ver com isso. Tem que esperar o setor. Cara, o setor não consegue ver isso em um dia. Precisa de duas semanas pra verificar isso. Pô, mano, é básico, cara. Os caras estão aí me enrolando. Se fosse empresa pequena, eu acreditaria que era GORP, mano. Caiu no GORP. Mas, pô, Kabum. Se não é a maior, é uma das maiores empresas desse tipo no Brasil. Não sei se era brasileira, né? Mas atuando no Brasil, é uma das maiores. Ah, achei que ia matar. Não, mas é vendido e entregue pela Kabum, ô, Vinícius. Tem lá a informação. Vendido por quê? Mas é fato isso aí. Tinha um outro que estava mais barato. Só que não era vendido e entregue pela Kabum. Vou comprar esse aqui que é da Kabum. Tá com preço interessante. Cinco estrelas. Várias, várias... Compras e tal. Ah, eu peguei. Mas se eu não tivesse comprado, eu compraria na Amazon. Ah, sim. Já ficou com o pé atrás. Eu comprei um monte de coisa na Kabum. Mas esse bagulho aí vai me deixar com o pé atrás, velho. Eu preferi comprar em outro lugar. Não, não, Vinícius. Eu tenho certeza que vai dar certinho. Mas o... É tenso ficar esperando, né, cara? Você quer criar o conteúdo e tal. Você trabalha com isso. Mas eu não fico esquentando a cabeça. Só fico decepcionado. Deixa eu fugir, mano. Não lembro se tem a P90. Eu acho que tem. Já vejo já ali na próxima. É que eu estou jogando com essa aqui. Para fazer o desafio para pegar uma outra arma. Que eu não lembro qual é. Mas a próxima eu vejo aí. Foi entregue errado? Ou roubaram? Ou não sei o quê. Mas está como entregue e não entregaram. Tanque World of Tanks. Mas é aquele bagulho. Você tem que fazer o que você curte fazer. Às vezes você curte fazer um jogo que pode explodir. Aí é o melhor para você, né? Mas jogar algo forçado não dá bom também. Eu vou jogar um jogo que você gosta de jogar. Que você se diverte jogando. Chegou de boa, normal. Preço bom, inclusive. Ah, eu peguei também outra memória recentemente. Exato, Felipe. Se tu for jogar sem vontade. Mas estiver dando muito certo. Aí tu vai animar de jogar mesmo não gostando do jogo. Mas se tu for jogar algo sem vontade. Que não vai dar muito certo. Que não está dando muito certo. Aí não adianta. Caralho. É, no Mercado Livre tem aqui. É, qualquer um vende, né?